Esses espaços seremos, sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos, na lua de Itapuã, é bom Passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã Eu não lembro a letra toda, lembro de uma estrofa ou outra É, não é um pedacinho que quer? Então vamos ver lá Eu caio de força, eu sou quem eu sou Saio da fossa, xingando e rago Você que ouve não fala, você que ouve não vê Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu me lembro uma vez falando sobre isso, ele falou Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender Mas não tem nada, não tem o meu rio Você voltou, meu amor A alegria que me deu Quando a porta abriu, você me olhou Você sorriu Ah, você se derreteu e se adiou Me envolveu, me lembrou O que era seu É verdade, eu reconheço tudo taxis Mas agora eu conheço É verdade, eu reconheço tudo taxis Tantas vezes você fez Que ela cansou Porque você na paz Abusou da regra de vez O de menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Não vai ser só meu pecado É que os momentos felizes Te deixaram raízes do seu Pena Depois perdeu a esperança Porque o perdão também força de ver Tem sempre um dia em que a casa cai Pois vai por ti Seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser Lembrar De uma bebida por perto Porque você pode estar sempre que vai Juntar E aí E aí E aí E aí Maria era uma boa moça Pra turma lá do cantor Era a Maria, vai com as outras Maria de Cusê Maria de Rezar Porém o que ninguém sabia É que tinha um particular Além de Cusê Além de Rezar Também era a Maria de Peca Tumbaê, amor Tumbaê, guerreiro Tumbaê, meu pai Tumbaê, não me deixe só Tumbaê, tumbaê, amor Tumbaê, tumbaê, guerreiro Tumbaê, tumbaê, meu pai Tumbaê, não me deixe só Tumbaê, 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 tumbaê Legenda Adriana Zanotto Vinícius de Moraes me deu de presente esse mundo infantil Ele me ajudou a acordar essa criança que eu tinha dentro e estava um pouquinho adormecida Fizemos uma série de canções infantis, fizemos discos infantis E entramos de uma maneira super colorida na vida das crianças Fui super gratificante, está sendo ainda para mim todo esse presente mesmo Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia comer na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipê O pepininho não tinha limpo Mas era feita com o desmero Na água dos povos, número zero Mas era feita com o desmero Na água dos povos, número zero Lá vem o pato, pataque e pata-gular Lá vem um pato para ver o que é que há Lá vem um pato, pataque e pata-gular Lá vem um pato para ver o que é que há O pato, a teta, pintou o caneco, surrou a galinha, bateu o barré, pulou no colé, no pé do cavalo, levou com esse gringo, o galo comeu um pedaço, tinha enxerimado, ficou engasgado, rondou no barco, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas vezes o poço que foi pra patela, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas vezes o poço que foi pra patela. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o ver a bar, em todos os desenhos poluídos vou estar, A casa, a montanha, duas luzes no céu, e um sol, o sorril, o papão. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas a ajudar a resolver, te acompanhar nas provas que mestrais você vai ter. Serei de você, um limite fiel, se seu pronto olhar, meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo olhar, abrigo se você quiser, enquanto surtirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá, um limite fiel, e você vai nascer em meu papel. O que está escrito em mim, comigo ficará, guardado se me dá prazer, a vida segue sempre em frente o que se há de fazer. Só peço a você, um limite fiel, só peço a você, um limite fiel, não me esqueça qualquer. Qualquer Só peço a você, um limite fiel, não me esqueça qualquer. Essa música que eu curto a dessa, acabei de cantar o caderno, que o Chico gravou no disco, no caso é de brinquedos. Eu fiz, entre tantas outras canções, com meu parceiro Lupicínio Rodrigues Sobrinho. É o, como diz o nome, sobrinho do grande Lupicínio. E meu parceiro de tantos anos, fizemos todas as canções do Caderno de Brinquedos, fizemos outras músicas, está ali o Mutinho na bateria, grande figura, grande baterista, e meu parceiro de tantos anos. Vou dar uma lembradinha em algumas, em algumas canções, três canções que eu escolhi, nós fizemos, através de fizemos todas aí. Começando essa aqui, que eu fiz pro meu filho junto com ele. Boa coração, a minha força te conduz, que o sol de novo amor em breve vá brilhar. Vá para a escuridão, vai onde a noite esconde a luz, clareia seu caminho e acende seu olhar. Vai onde a flor, olha como um lindo dia, colhe a mais bela flor, que alguém já viu nascer. E não esqueça de trazer força e magia, o sonho e a fantasia e a alegria de viver. Boa coração, que ele não deve demorar, e tanta curiça mais quer lhe oferecer. O brilho da paixão, pede a uma estrela pra emprestar, e traga junto até o novo amanhecer. Ouvir as ruas cheias, vindo de crescente, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz, da paz que era o raiz. Ouvir as ruas cheias, e de onde se planta a paz que era o raiz. A CIDADE NO BRASIL 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 A FRAZE, dentre Erstum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL que eu acabei musicando, depois gravamos juntos e tudo Carta ao Tom Nascimento Silva 107 Você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor de Deus Lembra que tempo feliz, ai que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor morreu neste país Nossa famosa garota nem sabia Que por uma cidade do Vale E se viu de amor e se foi Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso iria da janela do antigo céu E o heredou É meu amigo, só gasto uma certeza Preciso acabar com essa tristeza Preciso inventar de novo Não foi uma certa que eu vi o Guarnieri foi no Teatro de Arena, Arena Canta Zumbi, e super bem acompanhado, tava lá o Lima Duarte, a Dina Esfate, Garotinha Linda, Marília Medalha, David José, Carlos Castilho, enfim, lá no Teatro de Arena, na rua Teodoro Banho, em frente ao Redondo, onde era um ponto de encontro, e lá eu ficava curtindo aqueles artistas viajantes do Teatro de Arena, eu confesso que eu tinha uma certa inveja do Edu Lobo, de não poder fazer canção com o Jean-François Guarnieri, quem sabe um dia ele me convida pra fazer um musical, isso aconteceu, aconteceu anos depois, já tinha parceria com o Vinicius, ele me convidou pra fazer o Castro Alves Pé de Passagem, foi um musical lindo, depois fizemos Botequim e Um Grito Parado no Ar, mas de tudo isso teve uma canção que eu acho que é a principal, é a que é o mais curto, que é o tema central do Castro Alves Pé de Passagem, um abraço a você e obrigado Guarnieri. meu tempo escutou, vindo no lado passado, um poeta que o tempo guardou, meu tempo é apressado, meu tempo é danado, meu tempo tudo mudou, meu tempo mal sente o sabor do presente, se atira pra um tempo melhor, meu tempo mal pensa, está sempre adiantado, esqueceu que sabe de cor, meu tempo é de morte pra vida, meu tempo se escorre na multidão, meu tempo poeta é um tempo engraçado, é um tempo engraçado, é um tempo da lua na televisão, meu tempo é do homem aflito, apressado, hostiado, sem remissão, meu tempo é danado, é um tempo da lua na televisão, é um tempo engraçado, eu lembro a nossa canção. meu tempo é danado, é um tempo engraçado, eu lembro a outra na nossa canção. O que é isso? 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 Foi em meados de 83, mais ou menos, e nós gravamos um disco, Aquarello. É, tinha a canção Aquarello, né, como título, e lá foi um disco de ouro fantástico, de repente, assim, foi antes na Itália e depois aqui no Brasil. Mas acho que foi um ponto alto, assim, na minha carreira, no exterior, foi essa canção. Onde ela saiu, foi disco de ouro. Em todos os países que ela saiu, isso aconteceu. Foi um fascínio incrível que ela exerceu. Enfim, um filho que eu curto a beça, Aquarello. Enfim, um filho que eu curto a beça, Aquarello Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se passa o chuveco em dois riscos tem lua da chuva Se um pininho de tinta cai num pedacinho azul do portão E num instante imagino Uma tenda que cai porta-voa e o céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, Bocuela Viajando, Havaí, Pequim, Constangu Pinto, um barco, favela, branco, navegando Pertando o céu do mar, num beijo azul Entre as trombetas, vem surgindo luz do avião Mas é cremado, tudo em volta É colorido com suas luzes A piscar, basta imaginar Ele está partindo, sei Se a gente quiser, ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra, consigo passar, consigo Gira um simples compasso e num ciclo eu faço Um menino caminha e caminha e chega no mundo E ali, logo em frente a esperar pela gente O futuro está E o futuro é um astronome que tentamos pilotar Não tem tempo, nem vida, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, sem pedir licença Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou três festas, é fácil fazer um café Que descolorirá De um simples compasso e num ciclo eu faço Que descolorirá E descolorirá E descolorirá E descolorirá E descolorirá De um simples compasso e num ciclo eu faço E descolorirá E descolorirá O grande responsável pela minha ida e ida do Chico na Itália Foi o Sérgio Bardotti Grande produtor italiano Grande letrista E na casa dele Morava lá em Roma Quando ele estava em Roma Esse compositor, esse músico fantástico Que também de uma certa forma começava a carreira Ele ficava ali num quartinho Em Mentana É um lugar a uns 40, 50 quilômetros de Roma E lá morava o Enio Moricone Um grande maestro O Sérgio Indrigo E o Sérgio Bardotti E esse compositor Que nos víamos assim de passagem Ele morava ali num quarto da casa do Sérgio Bardotti É uma grande referência Que não só Chico teve da Itália Como eu também E é uma grande referência musical Uma grande referência de comportamento humano Essa grande figura E felizmente me considero amigo dele Depois de tantos anos já de convivência Esse grande artista Lúcio Dalla Ai Lúcio Tudo bem? E estamos aqui, no? Mi piacerá de falhar Não falo, mas compreendo E te ricorda a casa do Bardotti? Moltíssimo Eu dormivo sotto Sì, vero Voi sopra Sempre musica, samba Questi brasiliani Molto vino Molto fernet Sì, vino, ferme E Lúcio cominciava anche la carriera C'era un gruppo, no? Il 1969 cominciavo E nel 1970 Scrisi questa canzone E purtroppo La fece ascoltare a Cico Il giorno dopo della finale Nella prima finale Stagio-Brasile 3 a 1 Al Messico Ah, del 3 a 1 E Cico partiva il giorno dopo E gliela fece ascoltare E non ho sentito più niente Non mi scusi, 4 a 1 4 a 1 Ancora peggio No, ma è continuo, continuo E Cico non ho saputo più niente da Cico Dopo un anno, un anno e mezzo Poi Mi ha telefonato una volta E mi ha detto che aveva inciso questo cantone E mi è arrivato il disco Stravile Tu non ricordi? Tu tornavi la chitarra E come no? Mi ricordo La cosa incredibile E che Cico non ricordava le parole Sì, vero E non ricordava la musica Per cui voi, qua nel Brasile La conoscete completamente diversa E probabilmente è ancora più bella Di com'era in origine Perché l'originale è Mi cercare un venuomo Aspetta Mi cercare un venuomo e veniva Veniva da me Parlavo un'altra lingua però Però sapeva E quel giorno li prese mia madre Soprano del prato L'ora più dolce Mi ricordo che Cico Alla prima volta che hai presentato questa canzone Non sapeva le parole Chiamato Marietta E Marietta le hai dato per telefono Le parole cantate Oggi sono andato a vedere il film di Marietta Ah sì Devo andare Devo andare Con Nanini Marcos Nanini E Lucio E adesso che abbiamo parlato del passato Da un breve assaggio De questo grande successo tuo Che è caruso Che mi pare che è un successo mondiale Un assaggino va Qui dove il mare luce E dire forte il vento Una veglia terrata Davanti al volvo Di su Un'operazione ragazza Lo può chiedere Eh barbiato Così c'è che diceva E ricomincia E va allora Per tutto questo E anche per l'amicizia Ti do un regalo del mio cuore Che è la squadra del mio cuore Con la camisa di un attaccante Che si chiama Viola Viola Guarda Tu mi stai marcando In questo momento È la terza finale Che vinto a Brasile Alguien escreveu un dia Que le lembranze sono sempre novas Elas non mudano O tempo Elas tem A idade che tiñono È assim Exatamente assim Que eu vejo meus 30 anos De vida De musica E as pessoas Que participaram Comigo Nesses 30 anos Esses amigos Amores Familiares Enfim Essas pessoas Na minha lembrança Elas não mudam Elas tem A idade que tiñono Assim como O menino Que eu fui Dentro do tempo Universo Na imensidade Dentro do sol O calor peculiar O verão Dentro da vida Uma vida Me conta Uma história Que fala de mim Dentro de nós Os mistérios Do espaço Sem fim Volto no tempo Menino Vieira E pirão Sonhos Se embalam No vento A pibirão Entre piratas E primas Tesouros E medos De assombração Eu só sabia Que a vida Invadia Os sentidos Regia o coração E o sol Me aquecia E brilhava Em qualquer estação A vida Invadia Os sentidos Regia o coração E o sol Me aquecia E brilhava Em qualquer estação Se hoje me perdo Nos lábidos Da razão Vem o menino Que eu fui Me estende Sua mão E ele Me acalma Trazendo Antiga Serena Doce Sensação Eu só sabia Que a vida Invadia Os sentidos Regia o coração E o sol Me aquecia E brilhava Em qualquer estação Rede Manchete Doze anos Em qualquer estação Eu vou precisar E as pessoas